Olá pessoal, vamos dar início a essa aula que vai ser em português, as instruções vão ser em português. Eu sou professora Ikei, eu tenho 20 anos de convivência na Inglaterra e trabalhei em faculdades no exterior e também no Brasil. Eu adoro ensinar e estes vídeos são instrutivos para vocês seguirem o próprio aprendizado. Eles têm instruções básicas com estrutura para desenvolver o seu próprio aprendizado com o auxílio de apps da internet e literatura da internet. Quando vocês captarem a estrutura, vocês conseguem prosseguir. Então, nós hoje vamos olhar uma estrutura do to be, seguido depois do presente simples, do passado simples e dos dois contínuos. Ok? Essa aula vai ser assim, bem exprimidinha, mas depois vocês conseguem sempre voltar nessa aula e buscar a estrutura necessária quando vocês estão lendo alguma coisa e pensam, tá, mas por que aqui tem isso, por que tem aquilo no verbo? Aí vocês lembram, ah, é naquele tempo, porque nós precisamos uma linha de tempo e uma forma de expressar tempo, né, como em português também, né, senão nós ficamos perdidos. Nós não sabemos se isso aconteceu, estava acontecendo ou vai acontecer, né? Então, o singular do verbo to be, então primeiro nós temos os pronomes pessoais, né, eu, ele, ela, isto, e assim, né, então isso vai ser em inglês. Então, I, eu, he, pra ele, eu coloquei em azul, porque eu tive muito problema pra diferenciar o he do she. Então, fazem um exagero pra começar, fazem shh, 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 pra ela, né, tipo tocar o pato do pátio, né, e pra he, tipo, como se tivesse um soluço, aí vocês se lembram, né, e o it, que é para coisas, por exemplo, a cola, a tesoura, né, the glue, pen, scissors, so, yeah, okay? It is, so, pra esses três, nós usamos a forma is, né, e só pra mim nós usamos a forma am, em no to be. Só aqui vocês têm três formas diferentes, depois isso não se repete mais, né? Então, we are, you are, they are. So, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O you é você e vocês, né, ele tem as duas formas incluídas numa só. Mas no contexto vocês sempre percebem, porque se o que segue é plural, quer dizer é mais que uma pessoa. Se o que segue é singular, é uma pessoa só, né? O exemplo pode ser este aqui. You are a teacher, é um professor, né? Você é um professor. I am a teacher, okay? Eu sou uma professora. Então, he is, o que vamos escolher que ele é? Vamos dizer que ele é um médico. He is a doctor. Aí nós temos esse A, vocês percebem isso? Depois nos próximos aqui não vai ter esse A, porque no plural nós não precisamos o A. E isso é as pegadinhas nas provas que vocês reprovam, vocês sabem, 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 e daí reprovam, porque esquecem desses detalhes, né? Vocês falam, ah, mas eu sei o to be, tá? Eu sei o to be, o to be é a língua inglesa, né? He is happy, she is happy, it is happy. I am happy. Então, vai para todos. E isso também vai para o plural. They are happy. We are happy. You are happy. Todos eles estão felizes, né? Então, o adjetivo, eu vou usar o happy como um adjetivo, mas vocês podem estudar tantos. Procuram. Cada aula pegar e estudar cinco palavrinhas para cada coisa. Por exemplo, duas profissões, estuda mais três, né? Aí vocês têm cinco, né? Então, posso dizer, he is ten years old. Posso dizer que ele tem dez anos. Ele tem dez anos. Sim? Posso dizer, it is ten years old. Isto tem dez anos. Pode ser, né? It is ten years old. Então, aqui nós usamos para falar de idade, para falar de onde nós somos, para falar como nós nos sentimos, se nós nos sentimos doentes, ou que trabalhos nós temos, né? Então, aqui nós temos no plural, we are painters. Nós somos pintores. Se nós queremos fazer isso no singular, nós colocamos um A aqui e tiramos o S, né? A painter, né? We are pilots. What's a pilot? O que é um pilot? É um piloto, né? Nós somos pilotos, ou eles são pilotos, ou eles são pilotos, né? Ok. Aí nós temos o from. Este é muito importante. Depois, quando vocês enxergam essa palavrinha nos livros, vocês lembram que o from é da onde, é a resposta. Se alguém te pergunta, where are you from, I am from Mexico, she is from Mexico, you are from Mexico, né? Aí vocês têm essa forma na cabeça, como vocês usam, né? Então, é isso daqui para o to be no presente. E se nós queremos usar ele no passado, e nós precisamos ele toda hora, porque não tem como se comunicar sem usar o to be, né? Então, nós usamos a forma no passado, que são só duas palavrinhas, ok? Então, vocês usam o was, para eu, ele, ela, isto, sou, I was, he was, she was, it was, we were, aí muda, aqui fica were, were. Eu tenho uma pronúncia alemã, vocês podem assimilar a pronúncia com a da rainha procurando no dicionário na internet, né? Ok. You were painters. Agora vocês não são mais, né? Aí ficou o passado do verbo to be, tá vendo como é simples? Então, vocês trocam o am, is, pelo was, e o are, pelo a, aí vocês têm o passado, né? Eu não me preocupo com a aglomeração aqui, porque vocês estão ouvindo, e vocês estão prosseguindo, fazendo progresso conforme vocês acompanham na aula, né? Então, agora nós vamos ter isto daqui. O que é isto? Eu não ouço vocês, mas eu posso ouvir cada um na minha memória dizer. São os pronomes pessoais, né? I, he, she, it, we, you, they. Agora nós vamos para o presente simples, né? Então, o presente simples, e nós já temos os nossos sujeitos, né? Que nem no livro em português, eu, tu, ele, nós, faz eles, né? São esses aqui, né? E nós vamos para o presente simples. Aqui nós temos o verbo to be, né? Deixa aquele ali, para ajudar nós depois, quando nós ficarmos sem força, né? Aí ele vai ajudar nós de novo, né? Então, vamos ver como fica o presente simples de quatro verbos de exemplo, né? Então, no presente simples, o verbo fica como ele está. Imagina que vocês tiveram que aprender só duas palavrinhas, né? Aqui vocês só precisam aprender o nome do verbo. Por exemplo, em português, vocês, isto é o verbo sonhar, trem. Em português, vocês vão falar, eu sonho, tu sonhas, ele sonha, nós sonhamos, vós sonhais, eles sonham, né? Eu ainda lembro sentada embaixo de um pé de laranjeira decorando esses verbos, né? Aqui vocês só precisam dizer o verbo como ele é. Agora eu vou falar por que vocês reprovam nos vestibulares. Por causa do rabinho do porco, o S. Então, para ele, ela e isto, vocês precisam um S. Valeu? Então, eu digo, I study, she studies. He studies. It studies. Para estudar, né? We study, you study, they study. Então, só para he, she, it, vocês adicionam um S. Vocês não precisam decorar verbos. Mas só não devem esquecer do rabinho do porco, né? Isso tem que lembrar. Pronto, foi complicado? Temos quatro verbos aqui. Estudem os verbos que vocês mais usam no trabalho de vocês, né? Então, agora, vamos para o passado simples. Que é mais simples ainda. Para quem já estudou, vai dizer, vamos ver como ela vai explicar isso. Para quem não estudou ainda, vai dizer, tá, mas tanta coisa numa vez só. Por quê? Porque assim vocês conseguem começar a ler, acompanhar coisas. Porque hoje em dia não se ensina mais. Vocês podem ver nas apps, no telefone de vocês, que muitos de vocês devem estar seguindo, que não existe mais isso de vocês aprenderem gramática. Não, vocês vão aprender a falar. Mas quando vocês não têm estrutura, vocês levam 20 anos e vão falar como os alemães falam no Brasil. Eu vou dar um panho em eu, né? Porque vocês não aprenderam com alguém ensinando a realidade para vocês, né? Então, no passado simples, que é eu fui, eu comi, eu tomei banho, eu me vesti. Então, este é a forma como se faz o passado em inglês. Então, eu tenho woke, paint, clean, woke. So, woke é caminhar, paint é pintar, clean é limpar, and work é trabalhar. Se eu quero fazer o passado disso daqui, eu pego um sujeito, né? Preciso de um sujeito, alguém que faz a ação, né? Alguém precisa fazer isso, né? Senão não dá certo, né? So, she, como eu vou fazer isso agora? No presente seria she paints, né? Precisava o S no presente. Agora, no passado, o que eu preciso para dizer que isso já terminou? Que ela já terminou de pintar. Eu uso um ED. E isto agora não precisa mais decorar nada. Então, no presente simples, põe o S no bolso, tá? Põe ele no bolso. Quando eu estou com alunos em sala de aula, quando eles começam a escrever e esquecem, eu falo, o que você tem no bolso? Eles lembram que eu falo, traz o S junto para a escola, né? Então, no passado, I walked, he walked, we walked, you walked, it walked. Tudo eles caminharam, caminharam, caminharam. Não teve um que não caminhou. Para tudo eles, para os animais, para os bichinhos, para tudo eles. Para o meu mexicano, todo mundo caminhou, walked, né? Então, não precisa. Eu caminhei, tu caminhaste, ele caminhou, nós caminhamos, vós caminhaste, eles caminharam, né? Hoje em dia, os alunos em português também não estão mais bons nisso, porque eu vejo nas escritas em português que deixa muito a desejar, né? Mas não é culpa dos alunos, é culpa dos educadores, né? Então, pessoal, nós temos então o to be presente e passado, nós temos o presente simples, o passado simples. Agora vamos para um segredinho, para alguma coisa para vocês estudarem, mas não peguem e estudam. Imprimem uma lista e colocam na parede. De vez em quando vão lá, dão uma olhadinha. Quando vocês encontram essas palavras, vocês se lembram, ah, isso é um verbo, né? Então, quando o verbo é irregular no passado, mas só há uns 150 e há milhares de verbos regulares, né? Então, quando ele é irregular, você tem que aprender a forma dele. Não existe conjugação, não existe sentar embaixo do pé de laranja e decorar a forma, assim, dizer, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para todos os sujeitos, ele tem a mesma forma. Por exemplo, eu digo, I ate, eu comi, ate como número oito, vocês falam isso, né? No presente é it, I ate. No passado é I ate. Então, para todos eles, ele fica esta forma, né? Ele não muda de forma para ele, ela, isto, né? Então, se isto comeu, eles comeram e eu comi, para todos eles eu uso o ate, tá? Então, vocês podem voltar e recapitular isso depois, né? Agora vamos para alguma coisa que vocês vão pensar, mas eu não aprendi nada, isso tudo eu já sabia. E agora, o que eu vou trazer? Vocês vão me dizer que vocês também já sabem. Então, nós vamos olhar para o contínuo. Os tempos contínuos, né? Ou o progressivo. Como vocês falam em português, é contínuo. Eu não lembro agora, assim, de cabeça, contínuo. Então, quando eu quero fazer o contínuo, o progressivo, né? Uma coisa que está acontecendo no momento ou que estava acontecendo no momento no passado e já terminou, e eu quero falar sobre isso, tipo, isso estava nevando, eu preciso ter uma forma de dizer isso, né? Então, o que eu faço? Eu pego de novo o sujeito e daí, se eu quero fazer o presente, eu uso o presente desse daqui, tá? Então, eu posso usar tudo isso daqui agora. Por exemplo, eu posso dizer... Vamos usar o xi. Xi, isso, vamos dizer uma coisa que está acontecendo, que não acabou ainda, né? Então, xi, isso, e vamos dizer comendo, né? Aí nós vamos dizer... Xi, is, it, thing. It, thing. E esse ing vale para todos os verbos. Então, eu não vou fazer uma lista nova para não confundir vocês e pensar... Ah, mas tanta coisa para aprender. Não. Vocês pegam. Se vocês querem falar que a pessoa está fazendo isso agora, vocês usam o to be no presente, mais a palavrinha do verbo, e no final colocam isso daqui. Se agora vocês pegarem um livro e olharem, a maioria das coisas que vocês encontram tem algo a ver com isso, né? Então, eating, speaking, reading. So, it is writing. Isso está escrevendo, né? A caneta está escrevendo. Nós estamos lendo, né? Então, no passado, você já terminou? Você pararam de ler? Então, vocês falam... Ela estava lendo, né? Aí já terminou. Mas pratiquem com todos eles no presente e no passado, porque hoje em dia já não se estuda mais com um professor o tempo todo falando. A gente aprende com o silêncio da gente, a concentração, e tendo a informação e colocando em ordem conforme o teu cérebro prefere. Se é em cores, se é em silêncio, se é ouvindo uma música, se é dançando ou pulando na esteira, mas tendo em mente que você tem um gol, algum objetivo para atingir, né? Agora nós temos uma situação especial aqui, que não é que vocês precisam aprender alguma coisa, é só diferenciar. Em português, vocês não têm os verbos transitivos, intransitivos? Por exemplo, eu gosto. Se você me falar... Eu chego e olho para ti e você me falar... Ah, eu gosto. Do quê, né? Não ficou uma informação completa, né? Então, esses são esses verbos em inglês também, né? Então, eu quero, eu gosto, eu amo, eu preciso, né? Então, quando nós temos esses verbos, a gente precisa usar junto o tu com o que nós queremos dizer. Por exemplo, eu gosto de comida. Então, nós precisamos o tu. I like to write. I need to read. Aí você, com o tu, você faz essa estrutura para este verbo, né? Isso é um complemento para vocês resolverem coisas que, às vezes, perturbam vocês. Vocês pensam, tá, mas... Ah, isso lá, a câmera não está pegando aqui, né? Então, eu quero que vocês organizem isso em forma de uma teia, para vocês terem a estrutura, né? Eu vou gravar essa aula em inglês também, para alunos asiáticos, e eles precisam disso em inglês, né? E para vocês em português. Então, eu agradeço muito pela paciência de vocês e espero que isso tenha ajudado e tenham bons estudos. E aí Vamos lá.